Bom dia gente, a gente acordou, tomei banho, tô ainda sem maquiagem, cara lavada, com sono e tá chovendo lá fora, uma preguiça de sair do hotel Mas a gente desceu aqui pra tomar café da manhã e a gente inventou uma aventura pra hoje, pude errado, pro dia que tá chovendo A gente alugou uma vispa para andar por Roma também, então a gente vai tomar café da manhã e torcer pra que pare de chover Bora comer que eu tô com fome Bom, parou de chover, meu look de hoje é o que? Uma capa de chuva, é um casaco que é uma capa de chuva E a gente tá indo pegar a nossa motinha, a nossa vispa Lambreta A gente alugou nesse lugar que chama Bici Bassi, esse não era o mais barato, é que o mais barato era muito, era 10 horas, mais barato 10 euros Mas era muito longe do nosso hotel pra buscar, pra devolver, ai meu Deus, a gente já vai sair na ladeira com a moto, senhor amado Não quero nem ver, vamos lá Olha só, a gente vai pegar a vermelhinha, já pegamos o capacete O cara tava explicando as regras de trânsito e tal, linha vermelha Ai, bom, ele vai subir com o negócio, a gente não vai subir essa ladeira Olha eu de capacetinho Detalhe que não tem GPS na moto, eu vou ter que guiar o Leandro Mano, não vai dar certo isso Vai dar merda, vai dar merda Voltamos pro hotel pra deixar a mochila O problema é que o trânsito aqui é muito louco As pessoas andam na rua, não tem muito calçada, é muito louco, então, ai meu Deus Sai da frente, ai Romo, me aguenta, hein E a gente faz o que? Trabalho interno de coxa aqui, ó, segurando o Leandro com as pernas Isso aí, amor Primeira parada pra olhar o GPS A gente tem que abastecer pra depois ir pra onde a gente quer ir, que é mais longe Agora eu tô em casa Você achou? Você achou? Paramos para abastecer Gente, olha o posto, a gente quase não viu É tipo isso aqui, ó, no meio da avenida De frente pra esse lugar gigantesco, olha isso Mano, a gente entrou num túnel, não tinha túnel no GPS E aí tinham várias bifurcações, a gente tipo, para, para, eu tô indo Aí agora a gente parou pra olhar o... Nossa, a gente foi muito longe Ai meu Deus O GPS dizia pra só ir em frente, aí do nada a gente... Ela sabia que apareceu uma bifurcação do túnel Mano, aí do nada a gente entrou num túnel, aí tinha que escolher direita e esquerda, uma loucura Mais uma parada, mas é assim que a gente segue Agora olha o que tem lá no fundo, deixa ver se dá pra ver Olha o Vaticano, o Vaticano lá no fundo De rua em rua a gente para pra olhar o GPS Gente, quando ele acelera um pouquinho, tá mó vento Eu coloquei até o óculos pra tentar segurar o vento Tá frio Aí quando ele acelera, aí eu falo Mãe, meus cílios, vai voar! Gente, olha que dia maravilhoso Tava chovendo, agora fez sol Eu tô com capa de chuva porque eu sou tonta Não, mas eu tô com o lookinho, né? Todo lookinho, vai parte Ai, que emoção, cara! Chegamos no nosso primeiro destino Depois de muito sacrifício Não foi fácil porque a gente tava se perdendo Agora a gente vai guardar os capacetinhos aqui E vamos para a nossa primeira parada Aqui é a Basílica de São Paulo, fora dos muros Normalmente quem vem pra Roma poucos dias não coloca no roteiro porque é longe Era acho que 9km do nosso hotel Tá motorizado? Mas como a gente tá de motinho, a gente quis ir pra um lugar mais longe Pra poder dar uma andada Foi a Brunella e o Mateu que nos encontraram Que nos indicaram esse lugar Então a gente veio pra conhecer Essa é uma das 4 Basílicas Papais Mas ela fica longe, né? Então tem essa, tem outras duas E tem a de São Pedro Que é a que fica dentro do Vaticano Gente, tem várias imagens Eu acho que a gente tem todos os Papas aqui nas paredes E ali, ó, estão todas apagadas Só tá acesa a do Papa Francisco Que é o Papa atual As outras estão apagadas E ainda tem espaços vazios Provavelmente para os próximos Papas Esse teto todo dourado Ali Esse lugar é enorme Eu fumei ali Eu não tava falando porque tava rolando a missa E eu desci aquelas escadinhas que vocês viram Ali é onde tá enterrado o corpo de São Paulo Só que pelo que eu li na internet A cabeça dele tá enterrado na uma das outras quatro Não tá enterrado aqui, mas o corpo tá aqui Esse lugar é muito grande Eu acho que de todos os lugares que a gente entrou até agora Tipo, dentro, sabe? Mesmo Esse é o maior Meu, é muito grande Tem várias excursões por aqui, né? É toda a Itália A gente vê muita excursão de escola Era essa a estátua que eu tinha visto Olha onde deu A gente saiu aqui por outro lugar Começou a chuva Minha capa de chuva ficou lá na moto Ai, como que a gente ia tirar foto ali? Agora que tá chovendo Ó, essa é a porta principal Pensou entrar de noivo aqui? Nessa igreja? Nessa porta? Pensou, amor? Você lá, três quilômetros de distância Me esperando no altar E eu entrando por essa porta Fazendo uma meia maratona de salto E vestido de noiva? Isso aqui, a música tem que assistir umas quatro vezes Nossa, é verdade É muito longe Olha, aqui é a frente A entrada Onde tem essa estátua E olha ali Dourado também É muito ouro É muito ouro Bom, como tá chovendo O Leandro não tem capa de chuva Paramos no McDonald's que tem aqui Tipo, pertinho de onde a gente parou a moto E eu acho que já já a chuva para A gente tá assim Não, assim que a gente terminar de comer A chuva vai ter ido embora Aí a gente acha um lugar pra comprar uma capa de chuva E segue o bonde Segue a viagem Amor Parou a chuva Parou a chuva Deu certinho Olha, Leandro, dá tempo de comer? Bora Mas ela tá muito motociclista da mulher da carita Ele tá invejando meu look Estou e pronta Ó, até tô com o sino Hora de partida Mano, chegamos no meio do caminho O Leandro precisou colocar meu óculos Que ele esqueceu dele Olha isso Que linda Tá linda, linda, linda Que linda, linda Gente, a gente chegou num lugar Que chama o buraco da fechadura A gente tem que pegar essa fila Que tá todo mundo pegando Pra olhar pelo buraco da fechadura É isso que a gente veio fazer Vocês vão ver o que tem no buraco Quer dizer, eu vou tentar filmar o que tem no buraco Tá tranquila Olhando o território sopado Olha isso Ó, pra vocês entenderem Isso aqui não é tão conhecido assim Você vê que tem uma quilômenza bem pequena Fica na Piazza dei Cavaliere de Malta Se vocês colocarem o buraco da fechadura Ou Il Buco della Serratura Ou Quijou Em Roma Vocês acham esse lugar Ele não fica muito longe do Coliseu Tem esse lugar Que chama A Villa del Piorato di Cavaliere di Malta O acesso só é permitido em visitas guiadas por agências Ou associações culturais Poucas vezes ao ano Então você não consegue entrar e ter acesso Aqui na parte de dentro E a graça é ali, ó Olhar no buraquinho Eu sou a próxima da fila Aqui a fechadura Lá no fundo Será que eu não vou conseguir mostrar? Não Olha, não dá pra mostrar pelo buraco Eu não tava conseguindo mostrar com a câmera Mas eu consegui tirar foto com o celular Também é muito lindo Certinho Nossa, é certinho Certinho E gente Olha só o que abriu Mara, amor Mara pra você que tá seca Mara, mas agora você vai secar, ó Partiu Próximo destino Liga a nossa motoquinha Ó Fizemos mais uma parada Roma tem muita coisa pra fazer Não dá pra fazer tudo Mas, ó A gente tá passando aqui Esse lugar que a gente tá passando É o Tempio de Portuno Aí logo ali na frente Tem outro negócio Aquele redondinho ali Tempo de Hércules Victor Aquele redondinho ali, ó A gente tá indo pra outro lugar A gente veio ver a Boca della Verità Ela fica em frente àquele lugar redondinho Mas ela tá super escondida, gente A gente não achava Essa entradinha aqui Aí vamos pegar a fila pra tirar foto Ali é a Boca da Verdade Todo mundo coloca a mão na boca Porque diz que se você for um mentiroso A boca vai fechar Assim que você tira a foto Você entra dentro Dessa igreja Olha, a gente vai entrar aqui, ó Na Cripta De Adriano Dentro da Basílica de Santa Maria Em Cosmedinho Olha só que medo Tem que pagar, né? Fala que não tem Mas tem que dar um tipzinho ali pra entrar Ai, que medo Eu acho que tem corpos de gente morta por aqui, hein? Será que tem mesmo? Meu Deus do céu Sei lá Só sei que estou com medo deste lugar E voltou a chover E vai a chuva E para a chuva Tá assim o dia hoje Mas eu acabei de olhar a previsão E vai ser assim amanhã E vai ser assim depois de amanhã Então ou a gente fazia esse rolê louco Com chuva mesmo Ou a gente não fazia Agora a gente está indo para o Coliseu A gente já parou a motinho aqui na rua Já dá até pra ver O poçante O poçante aqui na rua E o Leandro está, tipo, congelando Aí ele pediu um café Pediu um cappuccino E daqui a gente vai andando Para o Coliseu Eu queria tanto fazer uma fotinho Da moto para o Coliseu de fundo Mas vai estar chuva Estamos chegando no Colosseu No Coliseu Olha o Leandro Que gato Vocês lembram Vocês lembram o que eu tinha falado Nos outros vlogs Nossa Todo europeu Sobretudo Cachecol Mó gato Agora está estilo turistão mesmo Eu falo que onde esse povo Arranja lugar para colocar cadeado Eles colocam A gente achou uma ponte aqui Para que dá diferente com o Coliseu Ai, olha que lindo Chegamos pertinho do Coliseu Gente, abriram um solzão agora Ai, olha o passeio de charrete E aí agora a gente vai ver para entrar Olha o tamanho disso, gente É muito grande Tudo aqui é muito grande, né amor? Agora é assim Você tem que comprar o ticket Você pode comprar antes de chegar aqui Que é aconselhável Porque aqui é lotado Ou você pode comprar aqui Eu não sei qual é o valor do ticket agora Da entrada Ela falou que era 12 Por pessoa Acho alguma coisa assim Mas a gente 20? Sei lá Mas a gente comprou um negócio Que chama Roma Pass Com esse Roma Pass A gente corta a fila Então a gente não pega essa fila E tem direito a entrar em um lugar sem pagar Que a gente escolheu entrar aqui No Coliseu Nos outros lugares a gente tem que comprar o ticket Mas a gente pode furar a fila do mesmo jeito Com esse negocinho Consegue andar de ônibus De trem De metrô De tudo De graça Tipo, é como se já fosse o ticket Por essas 48 horas Então são 48 horas furando fila E fazendo de tudo Quanto custou, amor? 28 euros 28 euros por pessoa O fura a fila E um ingresso de algum lugar Que a gente escolheu usar aqui Ó, aí já tem uma separação aqui também De novo A gente já furou lá na frente E fura aqui de novo Gente, olha isso É Muito da hora Olha que legal isso aqui Tá em ruínas, né? Várias partes Na verdade estão Que foram destruídas Mas Olha isso Tem várias passagens ali, ó Agora a gente vai subir umas escadas Pra ver mais de cima Uhul Fez sol Conseguimos tirar várias fotos aqui Com a nossa motinho A nossa vespa De frente com o coliseu, gente Ai, que massa Mano, esse cara tá na contramão Muito crazy Mais uma parada Aqui é o Circus Maximus Gente, a gente tá meio perdido, ó Aqui A gente acha que aqui é o Circus Maximus Que é onde a gente tá É aqui, ó É essa praça mesmo que a gente tá E ali É o Palatino Porém Ele já está fechado Hoje Então Palatino E Circus Maximus Ó, gente Aqui Aqui é o Poro Romano E Palatino Os dois que a gente queria ver Mas já tá fechado Vamos ter que voltar amanhã Antes do Pôr do Sol Né, amor? Uhum Amanhã a gente volta Se der tempo Vamos dar um rolê agora Ó, estamos passando na Piazza De Arco... De Arco... 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 Arcoele... Meu Deus Mas a gente tá indo pra Piazza Venezia Pra chegar lá Não dava pra chegar de motinho Aqui é o Altare della Patria Ó, gente Aqui é o Foro Traiano E essa daqui É a Coluna Traiana Nossa, isso é muito bonito A Praça A Praça A Piazza Venezia Tá meia hora procurando a praça Eu tô meia hora procurando a praça Por quê? A praça, na verdade É só um negocinho redondo mesmo A praça Porque o que é interessante ver É aquilo ali que eu já mostrei pra vocês Tcharam Bom, é isso aí Bora Tô com fome Vamos encontrar nossos amigos? Vamos Teremos ter amigos hoje, hein? Agora a gente vai voltar pro hotel Olha isso A gente tá pronto pra guerra agora Vai passar frio nada Olha eu Vocês acham que eu vou passar frio? Tô pronta pra guerra Bom, a gente parou a nossa motinho aqui Nossa véspera Na frente do hotel E bora Bora trocar de roupa e sair pra jantar Troquei de lookinho Leandro tomou um banho, né amor? Ele trocou de lookinho também Olha o meu lookinho Não sei se dá pra ver, ó Essa calça Com esse casaco de pelos Um croppedzinho Mas que a gente vai e como na rua Assim, ó Gente, chegamos no restaurante Qual que é o nome do restaurante mesmo? Suplício Suplício E olha com quem eu tô A Dani Comendo, né gente? Desculpa, eu já tô sem maquiagem também É, todo mundo já sem maquiagem aqui E a gente veio comer Dani, você vê que o que é esse negocinho que a gente tá comendo? Gente, é uma bolinha Tipo um arantini Que é aquela bolinha de arroz com queijo Maravilhosa Só que eles chamam de suple aqui Suple E é E tem de vários sabores Então tipo, meio que você pode escolher assim, sabe? Tem o pomodoro Tem o pomodoro Tem o pomodoro tradicional Cacio e pepe Tipo, queijo com pimenta Tipo, meu Tem vários Gente, custa 3 euros cada Você compra uns 2, 3 Mara, fechou Tá satisfeita? É E toma o vinho, né? E toma uma tacinha de vinho Pelo amor, né gente? Todo dia, todo dia Peraí O que vocês estavam falando aqui? A gente tá falando de dieta Comendo sorvete Fala aqui, vocês duas O que vocês estavam falando? A gente tá falando da clínica 7 Eles também fazem clínica 7 A gente tá aqui super tipo, polê O André, é o único sacaninha daqui Que tu faz clínica 7 Não, tá os 3 comendo sorvete E falando de médica Torradinha, salada, tomate Eu só tenho mais experiência na clínica 7 Que eu tô há mais tempo Aí ela tava Não, mas como que é sua dieta? E eu aqui, tipo, super dando dicas Com um patão de sorvete A gente já saiu do restaurante A gente já tomou sorvete Agora a gente tá indo pro hotel Não dá pra não saber nada Não dá pra não saber nada Aê, obrigada A gente tá indo pro hotel a pé Nosso hotel é mais ou menos próximo do deles E aí, gente Olha aqui As ruas aqui Olha que escuridão As ruas aqui Gente, eu acho isso muito maravilhoso Olha essa rua Não é linda? Tudo que você olha do nada Tá lindo Olha, eu falo que a gente tá andando E do nada Pá Pá Tipo, qualquer lado que você olha Pá Pá Eu nem sei o que é isso Mas a gente viu Tá visto Bom, gente Voltamos pro hotel O Leandro já capotou ali Eu vou agora tirar a maquiagem E vou dormir Porque amanhã Temos mais um dia pela frente Um longo dia Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Foi o dia, acho que, mais divertido da viagem Amanhã a gente vai devolver a Vespinha Então ainda vai ter um restinho de emoção Logo cedo Acompanhem tudo Deixa seu joinha no vídeo E comenta aqui Você teria coragem de alugar uma Vespinha Para passear em Roma? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL